Quem é aquele que me enxerga além do que podem ver? E sem que eu diga uma palavra, sabe tudo em mim Quem olha assim não vê com frágil sou O único que vê o esforço da alma pra não quebrar Como um pai me carrega no seu corpo Mas quando penso que não sou capaz De me sujeitar ao vento que leva e traz Forte em si nascer, sem que eu me sinta assim O meu amado que me vê E me ama como ninguém me amou Então entrego o que ninguém vê pra te honrar E seu olhar basta pra mim O meu amado que me vê E me ama como ninguém me amou Então entrego o que ninguém vê pra te honrar E seu olhar basta pra mim O meu amado que me vê pra te honrar E meu amado que me vê pra te honrar E meu amado que me vê pra te honrar E meu amado que me vê pra te honrar E meu amado que me vê pra te honrar E meu amado que me vê pra te honrar E meu amado que me vê pra te honrar E meu amado que me vê pra te honrar E meu amado que me vê pra te honrar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto